Olha, o assunto agora é violência doméstica. Um homem, inconformado com o fim do relacionamento, teria invadido a casa da ex e colocado fogo no imóvel onde a mulher vive com o filho de 3 anos. Agora, um detalhe, tá? O sobrado fica pertinho de uma delegacia. Quando as chamas começaram, o dono do sobrado, que mora no andar de cima, correu para ajudar a socorrer a família. Ele acreditava que em um dos quartos havia uma criança de 3 anos. No desespero, queimou uma das mãos. Na hora que estava pegando bastante fogo, antes do bombeiro chegar, chegaram rápido ali também e graças a Deus não tinha ninguém mais dentro. Por sorte, a criança já tinha saído com a mãe. Segundo a polícia, o incêndio teria origem criminosa. Bom, a princípio, nós chegamos aqui já com fogo, pegando fogo em tudo, invadindo aqui, né? E a princípio é a briga de casal. A moradora do local, uma mulher de 23 anos que tem um filho pequeno, muito assustada, no dia seguinte, ela mudou de estado para não ter problemas com o ex. Mas familiares contaram à nossa equipe de reportagem que o suspeito teria invadido o sobrado por esse espaço aqui, no muro da casa ao lado, subiu, caminhou por essa marquise, por alguns metros, até chegar lá na frente. Passou por esse lugar e exatamente aqui neste ponto, ele teria estourado essa porta de vidro e logo acessou aqui na sala. Segundo os parentes desta mulher, em seguida, o incêndio teria começado. A cozinha e a sala ficaram parcialmente destruídas. Já os dois quartos foram consumidos pelas chamas. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar a entrevista neste primeiro momento, mas nossa equipe teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela vítima logo após o incêndio. Na descrição, a mulher conta que estava casada com um rapaz de 26 anos há cerca de três meses e há um mês ela resolveu romper esse relacionamento. Outro detalhe que chama a atenção da nossa equipe de reportagem é que o sobrado, onde pegou fogo, fica a menos de 50 metros da delegacia do Alto Maracanã. Nossa equipe conversou com a equipe de investigação responsável pelo caso e eles contaram que esta câmera teria registrado, por volta das 5h30 da manhã, um veículo prata circulando na região. Depois, esse automóvel sai. Quando esse homem sobe no sobrado e logo em seguida desce, é que começa o incêndio. Em seguida, ele entra no automóvel prata e desaparece. Para a polícia, o ex-da moradora do local é o principal suspeito de atear fogo. O prejuízo aqui está em torno de mais ou menos 90, 100 mil reais. É um apartamento não muito pequeno, né? E agora é isso aí, né? Fazer o quê? Que coisa, né? Viu só, doutora Marcia? Ela estava casada há três meses e há um mês ela já vinha pensando em se separar. Por aí já dá para você ter uma noção, né? Depois da convivência dos dois, algo deve ter acontecido de muito sério, de muito grave, para que ela quisesse já se ver livre da peça, né? Mesmo que não tivesse acontecido nada grave, mas o suficiente para o relacionamento não continuar. É um direito que você tem de se relacionar com alguém ou não se relacionar com alguém. Agora, essa pessoa de 26 anos, que causa esse prejuízo de cerca de 90 a 100 mil reais, espero que ele tenha donde tirar. Mas se ele não tiver, ele é um rapaz forte, pode trabalhar o suficiente para repor o dano dele. Afinal de contas, para atingir a mulher, não ganhando absolutamente nada com isso, porque ninguém ganha nada cometendo um incêndio, né? Para atingir a mulher, ele resolveu acabar com o patrimônio dela, ou seja, com a autonomia dela, que com certeza verá a vida dela melhor longe dele do que perto dele. Agora, queria que além da responsabilidade criminal, sim, ele respondesse civilmente para pagar isso daí. Para daí, quando as pessoas resolvem ter uma ideia, desculpa a expressão, imbecil dessas, porque não tem outra, né? Ele pensa assim, não, mas se eu fizer, eu tenho que me responsabilizar porque eu sou homem, né? Não é isso que ele diz? Sou homem? Então, sou homem, se responsabilize por esse dano cometido agora, por esse valor também. Não só a responsabilidade criminal, mas a civil também. Que absurdo, né? Será que ainda tem aqueles programas lá de costurar bola, doutora? Tem, tem, sempre tem, sempre tem, mas vai ser muita bola, né, para 90 mil reais. É, vai ter que costurar muita bola, né? Tem aqueles outros serviços também que são prestados também, né, para limpeza de terreno, praça, isso e tal. A penitenciária, ela tem vários serviços que ela fornece, né, dentro. Tem que ver se o cara está disposto a trabalhar, viu? Esse é o problema, né, esse cara querer trabalhar, que a gente não sabe se ele quer trabalhar. Mas, além disso, né, o fato de que ele realmente tem que se responsabilizar pelo que ele fez, né? É um absurdo.